Dança se souber Dança se souber Dança se souber Dança se souber É que esse é o set, o dois dava, outra vez eu tô presente Só que dessa vez mais caro, foi quarenta caros Tá gostado, perfumado e pretinho, atraído Sempre bem estraggiado, já não é o que ele Agora a vida que nós leva O fute, o fute, o fute, o fute, o fute O fute, o fute, o fute, o fute, o fute O poder é no areia Quando você senta o mando para Fica só e joga na minha cara Pode te chamar e me deixa eu morrer Pode te chamar e me ser Quando você senta o mando para Pensando novinho tão bonito de se ver Quem quer gostoso, ele provou e vai derrubar Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convertei que o melhor caminho é pra minha base Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede o cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho É que esse é o 7, o 2W, outra vez eu tô presente Só que dessa vez mais caro, foi 40 anos Ela é um perigo Fumado, e pretinho, atraído Mas eu sempre bem estraggiado Hoje eu já me perdi Agora a vida que nós leva Sai que tu, o fute, o fute, o fute, o fute O fute, o fute, o fute, o fute O fute, o fute, o fute, o fute, o fute O fute, o fute, o fute, o fute, o fute Oi, oi Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Pra que os caras que pode proporcionar Ele é um perigo Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Pra que os caras que pode proporcionar Vem, faz, vem, faz, vem, faz Não vai ser teu dia, assim não vou perder o fã Agora vou falar pra essa novinha que eu quero comer Ela mas eu não posso ter que ver o fã Uma dessas gostosas eu gosto De todas as mulheres gostosas Acabei criando na minha sala um cão de negócio O carro virou o meu sócio Com ele eu vou meio fonçoso De novinha, preta, loura, moreninha, ruiva e branca De novinha, preta, loura Vai RD, manda pra ela Gente que cavar mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual Pensa no novinho tão bonito de se ver Fiquei gostoso, ele não vai fazer vontade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convite que o melhor caminhão é pra minha base Ei, eu quero te Com a sua vida Te vai caminhar Que sabe que vai ser o meu só mais Superficiência censada Amiga, tá ligado os do momento lá de Lisboa DJ Daniel Buquerque E a noite é pra um dia A noite a laçar O que é isso? Vai ter que descer Vou me segurar Sentindo me enc... Ah, não é só por você A luz do ar E as estrelas voltam a mais ser Tem, tem que descer Vou me segurar Sentindo me enc... Nossa, beleza